SP City Marathon 2024, vamos lá, 21KM! Fala galera, bom dia! Mais um dia de cobertura de evento e dessa vez uma das maiores provas de São Paulo, SP City Marathon. Eu e Alá estamos por aqui, vamos correr aí os 21 né vida? Bora para os 21! A convite do Strava, só agradecer essa equipe incrível que convidou a gente né, vai ser muito bacana, a gente vai estar representando eles por aqui. Vou fazer um treinão de luxo aí né, tenta fazer um ritmado, ela vai para cima e tentar bater o seu recorde aqui desse percurso né, que é uma 48, uns quebradinhos né bebê? É, vamos lá, vamos ver se a gente consegue melhorar, é uma prova bem técnica né, o começo é um pouco mais pesado, até os 11 depois começa a descer um pouco, Então, se equilibrar bem o ritmo ali dá, dá para a gente conseguir correr bem, fechou? Mas é isso, a gente vai mostrar tudo para vocês, toda a cobertura dessa prova que vai ser incrível, percurso e também depois lá o pós, fechou? Vamos para cima e entregar o melhor para o dia, beleza? Bora Vigar! Bora! Bom galera, já estamos aqui no meio da galera, daqui 5 minutos vai ser dada a largada né, a gente está aqui na frente, a galera dele já acabou de largar, largaram 5h25, nosso pelotão que é o pelotão lá vai largar 5h30 né, e bora, vai dar tudo certo. Já deu uma trotadinha, não deu para aquecer tanto, mas para mim está de boa, eu não vou para competir hoje, então vamos lá fazer esse ritmadão aí, vendo o que que sai né, eu não vou com nenhum ritmo pré-determinado, vou ver como o corpo vai se sentir durante a prova aí né. E bora, lá lá está no pelotão B, a galera está animada, se liga, lá lá está no pelotão B, vai tentar correr a B25 né, vai atrás do B, sei lá, vou torcer para dar tudo certo, e bora, vai dar bom, deixa o sim aí ó, 5 minutos antes da largada e bora, vai querer a energia. Vamos lá galera, um minutinho ó, vamos lá, vai dar bom, olha o que cabe César ó, boa prova a mim, bora, vamos pra cima, vamos lá, bora galera, 30 segundos. Vamos lá galera, a energia é linda aqui galera, foi da hora, vai largar dos dois lados hein, bora, vai ser da hora. Vamos lá galera, a quantidade regressiva, 10 segundos hein. Vamos lá, SPC de Maradão 2024, vamos lá, 21KM, bora, vamos lá irmão. Bora, 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 bora. Uhul. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Estou aqui com meu amigo Ademir, nosso queniano brasileiro. E aí Ademir, fizemos bonito? É sempre legal, né? Mesmo quando a gente vai mal é bom. A gente aprende. É isso aí. Cara, foi demais. Foi demais. A prova é fantástica. Parabéns. Parabéns. Valeu. Tamo junto Ademir. E aí irmão, como é que foi essa prova aí? Irmão, beleza? Então, não foi muito bem não, mas o importante é continuar treinando, ficando aí pra cima. Que nas próximas dá pra acertar, com certeza. É. É uma prova dura aí, mas... É difícil a prova, hein? É, muito difícil. E galera, o pós-prova é aqui na tenda do Strava. Tamo aqui, né Vindão? Exato. Um cafezinho. É isso aí. Esperado. E com a medalha no peito, né? A Ana apareceu aqui ainda depois da prova. Amém. Foi. Tá viva. Sentiu um pouquinho o boot ali na 23, né? Beleza. Um pouquinho o boot. Estou botando um pouquinho, mas a gente vai tratar e voltar bem forte. É isso aí. Passar com a galera da Care Club lá pra dar a força aí. Melhorar esse boot. Mas foi bom ainda, finalizou com uma 54, né? Terminou rodando ali no final, mas tá bom, né? 54. Ainda dá um pace ali abaixo de... Pace acho que 5 boot. Mas é isso aí. É continuar treinando, continuar acertando. Não. Pace próprio, mas eu fiz o meu treino mesmo, né? Deu 1 a 18. Teve uma hora que eu achei que ia correr na casa de 1 a 16, 1 a 15 alto. Mas quando chegou na 23 eu vi que não ia dar, porque a 23 é pesada demais. O último time meu também é muito pesado, galera. Mas é isso. Eu gostei da prova. Uma prova bem redonda, né? Medalhinha aqui. Daqui a pouco eu vou pegar a medalha Top 100. Eu olhei aqui no resultado eu fiquei em 66. Então é dar pra pegar a medalhinha Top 100. Daqui a pouco eu vou pegar a medalha e a gente conversa mais, fechou? E é isso. Bora aproveitar o recovery aqui. Fazer uma massagem já, né? Pra amanhã tá bem melhor. Bora. A hora da massagem. E sim, hein? Aproveitar, né? Muito obrigada. A instalação. É, mas tem que estar bem pra continuar os treinos. E galera, tô aqui com o Bruno, meu aluno, maratonista, ultramaratonista. Já correu até 60, né, Bruno? A gente fez um trabalho específico pra SPCIT e ele conseguiu tirar mais de 15 minutos. Tinha 3h33, fez 3h17, né, Bruno? É isso aí. É isso aí. Tô muito feliz com o trabalho. Tá correndo muito. E agora tem Bertial da Marezias, né? É, 75. É. Com o Arriqueiro lá no time. É isso aí, ó. Como eu sempre falo, a gente tem que sempre trabalhar a base. O Bruno começou das distâncias mais curtas, foi subindo, maratona, ultramaratona. E mesmo correndo ultramaratona, não perdeu a velocidade. A gente tá fazendo um trabalho progressivo aí. Tá dando sorte. É isso aí. Tá de parabéns, irmão. Obrigado, Vinan. Ligamos junto. Valeu. É nóis. E galera, hora de retirar a medalha Top 100, ó. O cara de retirar, tá aqui na mão, ó. Top 100, ó. Show. Fiquei em 66, galera. Deu pra pegar ainda a medalhinha Top 100. Tem duas caracas aqui, ó. Show. E galera, fechando aqui mais uma cobertura de prova, ó. Duas medalhinhas aqui, Top 100. Tá lá com a medalha dela. Prova bem produtiva. Gostei bastante. Pontos positivos da prova. Muita hidratação, né? Muita hidratação. Muita hidratação. Acho que tava com menos de três quilômetros de hidratação, principalmente no final, né? Não digo ponto negativo, mas é uma prova bem dura, né? A gente pega 23 de maio, que é um trecho que tem uma subida relevante ali, né? Depois desce bastante, tem bastante descida também, tá? O segundo túnel pega mais. O segundo túnel, depois da metade dele, é muito sofrido. Mas depois você já chega aqui no... Já chega aqui no... Como é que chama aqui? Jockey. No Jockey. No Jockey Club. Aí já tem a chegada, tá? Mas tem essas duas... Pra mim, as duas subidas principais, que é a do segundo túnel e a da 23, que é bem pesada. Mas o restante da prova é bem gostoso, dá pra aproveitar bastante. Então é uma prova que realmente vale a pena participar. A estrutura é incrível, né? A largada, tudo, galera. A expo é tudo muito bacana, é tudo bem organizado, né? Outro ponto só também, que é negativo, mas não é culpa da prova, é o escuro, né? Que a gente sai muito cedo. É. É bem escuro, tem que prestar bastante atenção pra não tropeçar a mão de tartaruga. Principalmente ele na Pacaembu, né? Isso. Eu achei que o centro ia estar escuro, mas eu achei que o centro tava até que claro, né? E tava bem protegido, tinha polícia, tinha ambulância, então tava seguro, é. A parte política do centro, que a gente conhece, né? Que é perigoso, porque eu tava tranquilo com o policiamento e tudo mais. É. Nota 10. Nota 10. Mas valeu a pena. Gostei bastante da prova. Prova bem organizada, tá? De parabéns à Iguana aí por mais uma prova. Tá? O único ponto que eu sempre reclamo da Iguana é que eles têm que melhorar a premiação pros atletas de elite. Melhorando isso, a prova fica redonda, né? A gente vê aí maratonas pagando 30 mil, 50 mil, 20 mil. Então acredito que se eles melhorarem esse ponto, dar uma premiação maior pros atletas de elite, a prova vai ficar perfeita, galera. Tem tudo pra ser uma das maiores maratonas de São Paulo. Melhora a premiação, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas se vê esse vídeo, melhora a premiação, vamos apoiar o nosso esporte, bora apoiar os nossos atletas de elite. Melhora essa premiação que com certeza vai ficar uma prova 100%, tá bom? Tirando esse ponto, tudo redondo. Gostei bastante. Prova bem organizada. Uma 18, vou pôr o tempo certinho aqui dos segundos, mas deu uma 18 lá lá. Uma 54, finalizamos bem. E agora agradecer muito o Strava que nos convidou pra participar dessa prova. Uma estrutura incrível, ganhamos várias coisas, né? Um cuidado muito bacana com os atletas. Camisetinha do Strava aqui, ó. Só agradecer por estar representando essa empresa tão grande e que ajuda tantos atletas aí com o seu aplicativo pra tá marcando a distância. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Finalizamos aqui mais uma cobertura de prova, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, por favor, deixe o seu like por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. Corra para o sucesso! Fui! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!